Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Arie Ribeiro. E hoje a gente está aqui entrevistando o Irã. Irã que é empresário do Urapari. Irã que vai representar aqui também o Bairro Cabo Sul, mais um pré-candidato. A vereador de 2020. E o Irã, que frequentou muito tempo a igreja presbiteriana, um cristão também, com a mente de adeus aí. E a gente vai conversar com o Irã aqui um pouco sobre o nosso documento, um pouco sobre as mazelas de Guarapari. E o Irã é mais um simpatizante do nosso documento. O Irã é mais um líder da ONU da Guarapari que está chegando agora. Irã, suas contas vão ser iniciais aí. Fala um pouquinho quanto tempo você tem de Guarapari, sua trajetória profissional aí, no que você trabalhou nesses anos todos. Eu cheguei aqui em Guarapari, mais ou menos na década de 80. Meus pais, meu pai João, junto com o meu tio ali, sempre foram construtores dentro de Guarapari. E trabalhei muitos anos na área de informática. Fundei a ICS, vendas, manutenções e reformas. Nós temos várias reformas aqui em Guarapari, de prédios, fachadas, construções de casa. Você tinha equipe de construção que fazia reforma? Isso. Equipe de construção que fazia reforma em geral. Depois disso, trabalhou com alguém? Depois disso, agora, eu estou trabalhando na lanchonete. E a gente faz trabalho comunitário, para poder ajudar algumas pessoas. Você faz um trabalho social na cidade até há algum tempo, né? Paralelo à igreja perteriana. Tem um tempo, paralelo, sem denominação nenhuma, né? Paralelo à igreja perteriana. É, não tem nada a ver. Não envolve isso. Você trabalhou um tempo com o informático aí também? Trabalhei. Foram 18 anos com o informático. Porque eu me lembro que você teve sociedade com o Simar ali, em Ipiranga. Isso. Trabalhei com ele ali, durante uns dois anos. Antes do Simar ingressar na Zanapra, ele trabalhou um bom tempo com você. Quanto tempo vocês trabalham ali em Ipiranga? Foi mais ou menos uns dois anos. Uns dois anos ali, uns dois anos ali em Ipiranga. É isso aí. Irã, o que você achou do nosso documento como você leu? Rapaz, bom demais, ótimo. Entendeu? É uma regra que tem que ser feita, tem que ser seguida. O Guarapari está precisando de uma coisa dessa. Entendeu? Pessoas com caráter, dignidade também, para poder seguir para frente com esse documento. E você acha que qualquer um que pode assinar esse documento, que vai assinar esse documento para a gente? Vai ter coragem de assinar? Rapaz, eu acho que não. Acho que não, porque a maioria das pessoas que não trabalham, não trabalham corretamente e eles não têm motivo, razão moral para poder assinar o documento. Entendendo que a finalidade do documento é dar moral à pessoa e as pessoas saberem para quem que eles estão crescendo, para quem que eles estão olhando, eles estão vendo o trabalho que vai ser feito. Você percebeu ali que o foco ali é a geração de emprego nos 10 projetos ali ali? Sim. E qual o foco mais marcou ali, o que você achou mais importante ali? Rapaz, a geração de emprego dentro de Guarapari é o que mais está faltando. O fechamento da Samarco, nós tivemos uma quebra aí, mais ou menos, tirando aí por base 150 empresas fechadas. Então, esse documento, a função dele é tentar refazer o levantamento dessas empresas que foram fechadas, para a gente tentar reabrir elas. Para quem acha que a Samarco é a causadora dessa recessão toda, desse fundo do poço que Guarapari está passando, a gente sabe que a culpa é do mal político, né? Com certeza. Para você que via tudo o que a Samarco fez ali, por Anchieta e por Guarapari, ela não é nossa, ela é de Anchieta. Que fique bem claro que o que a gente quer é trazer a indústria para cá, mas não uma só, não uma indústria pessoal, não uma empresa do tipo Samarco, que é várias daqui. E a gente tem espaço para isso. Nós temos um pó industrial, nós temos um terreno que dá para fazer um pó industrial muito grande. E que até hoje não foi usado. Que até hoje não foi usado. Nós temos, infelizmente, construções dentro de Guarapari, empresas que já tentaram vir para cá, que todas elas saíram por conta de dinheiro, encarregado de dinheiro político. Vereadores pedindo dinheiro, né? E essas coisas aí que estão perdendo o nosso foco. Atraso o Guarapari com corrupção. Que atraso o Guarapari com corrupção. E o nosso time está ficando grande, graças a Deus. Você está entrando agora aí, a gente já está em mais ou menos 15, 16 aí. Temos dois veteranos aí, um ex-vereador e um vereador atual agora em 2020 que simpatizam com a nossa causa, com o nosso documento. Provavelmente vão estar assinando muito com a gente. E agora vai ter tudo para crescer. Vamos torcer para o pessoal voltar consciente, lembrando desses problemas, lembrar que a gente está sem hospital, lembrar que a gente está sem emprego. Que não adianta você ficar desempregado em cima do asfalto, não adianta ter asfalto. Não adianta para asfaltar a sua rua, seu terreno, valorizar, você ficar desempregado com a sua família em cima do asfalto. A gente precisa de emprego em primeiro lugar. E a gente vai ficando por aqui. A gente está procurando agora fazer entrevistas mais rápidas para o pessoal poder assistir. A gente vai ficando por aqui com o Irã. É mais uma bolívia da ONU Muda Guarapari. Vamos lá de abraço todos. E agradeço com vocês aí.